Por aqui tem de tudo. São dezenas de atividades que reúnem mais de 2 mil alunos. E o melhor, de graça. Tem esporte, artesanato, aulas de pintura. Olha só que bacana o quadro da Maria de Lourdes. E ela começou a aprender tem pouco tempo. Quando eu vim pra cá eu tava sempre pra baixo. E agora eu tô pra cima. Tava tristinha? Tava bem, bem tristinha. Agora eu tô bem melhor, graças a Deus. A Elisete começou na aula de dança por causa de uma depressão. Pra ela foi o melhor remédio. Olha só o molejo e a alegria. Cheguei aqui numa depressão danada. Chorava o tempo todo nas aulas. Hoje eu acho que eu sou a mais assanhada da turma. O Roberto decidiu aprender a costurar. Isso mesmo. Mal começou na aula e disse que já pegou o jeito. Agora quer fazer as próprias roupas. Porque a gente vai comprar uma roupa especial pro meu uso, como eu tenho medidas maiores, você não encontra adequado. Então aqui eu consigo fazer, vou modelar, vou cortar e vou costurar. Nesta sala uma aula muito especial. Sara tem 15 anos e nasceu cega. Mas essa condição nunca deixou que ela abrisse mão de uma das maiores paixões, a música. Aos oito anos decidiu aprender piano. E foi aqui em uma das turmas da professora Vânia que sempre estudou. Hoje a jovem encanta com o talento. Até agora a única aluna com algum tipo de problema de visão aqui nas aulas de piano da professora Vânia tinha sido a Sara. Só que inspirada, motivada pelo amor à música, a Agrippina, aos 64 anos, decidiu aprender a tocar piano também. E olha, ela só tem menos de 5% de visão no olho esquerdo. A senhora tem o que a gente chama de baixa visão. Precisa sempre... Baixíssima visão, né? Precisa sempre dar ajuda de alguém, a leitura em braile. Leitura em braile e no computador e através do ledor de tela. Vendo esse talento aqui da Sara, né? Que nasceu sem a visão e hoje está tocando tão bem, tão bonito, né? Isso inspira? Inspira, porque a música, pra mim, a música é um remédio. A professora Vânia faz o convite. Esse curso específico é para os deficientes visuais. Mas nós temos, assim, outras coisas também, outras oficinas maravilhosas, né? Que todos podem vir e matricularem-se aqui conosco. A Sara, que transformou dificuldades em uma linda e doce melodia, também manda o recado. Eu acho que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos. E sempre continuar batalhando muito. Eu acho que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Eu acho que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos.